Faltam só 10 dias, o Dia das Crianças está quase chegando, por isso a RIC TV Record, com apoio de parceiros e voluntários, aproveitou o tempo bom de ontem e percorreu várias ruas de Joinville em busca de brinquedos. Verdade, gente, olha só, como falamos no sábado, para ultrapassar o ano passado, ultrapassou mais de 1.500 doações, foram arrecadadas e vão fazer a alegria de centenas de crianças carentes. Dá uma olhada aí. O Cauã tem só 4 anos de idade e já aprendeu uma lição linda e importante, dividir o que tem com outras crianças, no caso dele, os brinquedos. Ele escolheu alguns que não usava mais, colocou tudo dentro de uma caixinha e fez a doação. Eu estou dando para as crianças que não tem. E quem te ajudou a escolher todos esses brinquedos foi a mamãe para doar? A mamãe. E foi muito difícil escolher para doar? Ou é legal estar doando para essas crianças, para elas poderem brincar também, Cauã? Para dar para elas brincarem. O Leonardo fez a mesma coisa, recolheu o que não tinha mais uso e passou adiante para fazer a alegria de outras crianças. Eu, como já não brinco mais, eu resolvi doar. Porque isso fica lá em casa, daí junta pó, ocupa espaço e a gente começa a comprar um monte de coisa e não tem espaço. Às vezes a gente quer... é bom, a minha avó é cuidadora também, né? Daí a gente acaba dando para os meninos brincar. Só que daí eles vão, depois vão para casa e daí não fica lá parado. Daí eu decidi doar hoje. A Djanira também fez questão de ajudar. Encontrou pela casa alguns brinquedos já deixados de lado pelas netas. E não teve dúvidas. Doou para quem precisa. Ainda sobrou para fazer as ações no bairro quando for necessário. Pessoas como Cauã, o Leonardo e a Djanira foram os personagens principais da carreata da Maratona do Brinquedo, que percorreu dezenas de ruas de Joinville. A campanha começou no dia 5 de setembro, mas a carreata facilita as doações. Na oitava edição, dezenas de voluntários se engajaram na causa mais uma vez. A gente está com cerca de 80 voluntários participando da carreata. Temos várias vans participando, caminhões, pessoas com carros de passeio. Nossa meta são mil brinquedos, então a gente acredita que hoje com a carreata a gente vai conseguir bater a meta. O povo atendeu, nossos parceiros atenderam o nosso chamado. E a população também atendeu o nosso pedido também. A doação está muito boa. E vamos com certeza fazer uma grande festa para as crianças que estão precisando. Mas se não deu para doar durante a carreata, não tem problema, porque ainda dá tempo, viu? Até o dia 6 de outubro, os brinquedos podem ser entregues em caixas como essa, espalhadas em 30 pontos de coleta pela cidade. Viu só? Os endereços dos pontos de coleta podem ser consultados na página do Sou Ben Joinville no Facebook.